Música Nesta terça-feira, a Frente Parlamentar em Defesa dos Consórcios Intermunicipais de Saúde foi instalada na Assembleia Legislativa e contou com o apoio de deputados e da Secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto. A Frente pretende acompanhar as políticas públicas e garantir o orçamento e funcionamento dos consórcios de saúde que, entre municípios, realizam atividades conjuntas referentes à recuperação da saúde de suas populações. A proposta de formação do grupo é do deputado Marcos Vieira, do PSDB. Santa Catarina tem cerca de 14 consórcios intermunicipais que atingem 292 municípios dos 295 existentes. E há muitos anos nós estamos batalhando, trabalhando para fazer com que o Estado de Santa Catarina esteja inserido dentro dessa sistemática de trabalho dos consórcios intermunicipais. Ao todo, Santa Catarina tem 14 consórcios intermunicipais de saúde distribuídos pelas regiões do Estado. Em junho de 2022, o governo estadual anunciou na Assembleia Legislativa o repasse de verbas no montante de R$ 30 milhões para os consórcios intermunicipais de saúde em seis parcelas. Esses recursos foram empenhados no orçamento de 2023 e liberados durante o início do novo governo. Segundo a Secretária de Estado da Saúde, 20 milhões já foram liberados e o restante do valor será disponibilizado ainda neste ano. Nós empenhamos, os consórcios já se organizaram e já estão, inclusive, executando serviços com esses recursos. Os consórcios e essa frente parlamentar em defesa dos consórcios intermunicipais de saúde é importante. Eu tenho a oportunidade de ser também membro da frente parlamentar em Brasília. E o que a gente discute é o direito do lançamento da produção que é realizada nos consórcios. Também fazem parte os deputados Neu de Sareta, do PT, Marquito, do PSOL, Paulinha, do Podemos, Napoleão Bernardes, PSD, Padre Pedro Baldiceira, também do PT, Rodrigo Minotto, PDT, Volney Weber, do MDB, repórter Sérgio Guimarães, do União Brasil e Oscar Gutz, do PL. Novos parlamentares poderão se inscrever para compor o grupo. O deputado Neu de Sareta, presidente da Comissão de Saúde, defendeu os repasses e o início dos trabalhos da frente parlamentar. Achamos que é importante porque os municípios, às vezes, individualmente, não conseguem fazer as contratações, inclusive dos serviços, dos prestadores de serviço, especialmente municípios menores. E com os consórcios isso é viabilizado de uma forma que dê mais produtividade e mais objetividade. Por isso, nós somos defensores dos consórcios de saúde. A Comissão de Saúde tem sempre dado esse apoio. E a frente parlamentar é mais um instrumento que vem para ajudar no fortalecimento dos consórcios, principalmente no sentido de buscarmos um melhor atendimento para a saúde dos catarinenses. A Comissão de Saúde tem sempre dado esse apoio. A Comissão de Saúde tem sempre dado esse apoio. A Comissão de Saúde tem sempre dado esse apoio.